Fala, Crypto Brothers! Tudo bem com vocês? Os mineradores, galera, pretendem expandir as suas operações em 50% até o final desse ano de 2022, fazendo com que o Hash Rate, a velocidade da rede, passe de 200 ExaHashes por segundo, que é o atual, para mais de 300 ExaHashes por segundo. Além disso, eles estão roldando muitos Bitcoins e eu vou mostrar tudo isso para vocês, além, é claro, da nossa análise on-chain, que pode ajudar vocês a verem o que vai acontecer na semana sobre o prisma dos nossos dados on-chain. Veja aí! Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like aí, pessoal. Também participar do nosso grupo lá no Telegram. Os links estão todos na descrição aí para a gente poder bater um papo sobre o nosso mundo cripto, que é bastante interessante e quem acaba gostando, acaba participando mais, conversando com a gente. A gente troca muitas análises lá, então não deixe de participar lá, tá bom, pessoal? Então veja aí, a Arcane Research publicou esse artigo mostrando que os mineradores estão querendo expandir as suas operações em 2022. Então veja aqui na pesquisa que eles fizeram, grandes empresas, né? A maior hoje mineradora que existe é a Core Scientific, tá vendo? Ela é responsável por 8.2 ExaHashes por segundo, desses 200 ExaHashes por segundo, de toda a nossa atividade de mineração atual. Então ela é a mais forte hoje, tá certo? E ela quer expandir em 150%, chegando em 2022 em incríveis 20 ExaHashes por segundo, tá bom, pessoal? E a Marathon, que também, além de fazer ter atividade de mineração, hoje ela tem 3.8 ExaHashes, ela quer aumentar em 500%, veja aí, para 23.3 ExaHashes por segundo. Então veja aqui, todas as maiores empresas de mineração, a maioria delas também estão nos Estados Unidos e no Canadá, então a participação desses países deve aumentar até o final do ano, eu acredito eu, tá bom? Eles estão querendo aumentar em 500%, pessoal, para 23.3 ExaHashes por segundo. É uma coisa incrível e eles também são holders. A maioria dessas empresas também holdam bitcoins, elas estão vendendo muito poucos bitcoins e estão mantendo a maioria em hold. Então veja que a empresa que tem mais holds aí é a Marathon. Por quê? Porque além da atividade de mineração que eles fazem, eles montaram uma empresa de holding também. Então você pode comprar bitcoins por eles. Então grandes empresários, grandes instituições preferem comprar dessa forma, ao invés de fazer como nós aí do varejo fazemos, de abrir nossas carteiras e ter os nossos bitcoins nas nossas carteiras, tá bom? Então, desses quase 9 mil bitcoins que eles têm em hold hoje, uns 4 mil foram minerados e quase 5 mil bitcoins foram comprados por essas empresas de hold, tá? Depois a gente tem a Core, tá vendo? A Hut8, a Riot, todos eles estão acumulando muitos bitcoins. Por isso que eu falei que nós estamos passando por um momento muito especial, que 2022, galera, é ano de comprar bitcoin. Até a minha irmã veio perguntar para mim, eu compro bitcoin ou não? Eu falei, compra, pode comprar. Se for para segurar até 2025, é para comprar. Em especial, se baixar de 40 mil, pessoal. Entrou na região dos 30 mil dólares, compra. Não fica brincando não, que nem o meu amigo lá postou no vídeo que eu coloquei a semana passada, que eu dizia que achava que ia subir, porque estava fazendo um fundo ascendente ali. Ele pegou e falou, sonha, vai para 10k. 10k? Olha aqui, aqui nós podemos acompanhar o Bitcoin Treasuries, tá vendo? Que são os tesouros de quem tem bitcoin. Então veja, a MicroStrategy já tem 125 mil bitcoins, num preço médio de 30 mil dólares. Como que vai ir para 10 mil dólares se esses... A outra também aqui, ó... A... Cadê? A Grayscale, ó... Tem 654 mil bitcoins, também está aí num preço médio mais ou menos de 30 mil dólares. Esse pessoal, galera, se chega na região de 30 mil, 25, 27 mil dólares, eles vão comprar tudo. A Tesla, ó... A Tesla tem 43 mil bitcoins de hold, num preço aí de 32 mil dólares. Então essas empresas, elas são muito difíceis de deixar chegar a 10 mil dólares. É você que está sonhando, meu amigo. Não sou eu não, tá? Olha aqui, a maratão que eu falei para vocês, tá vendo? Eles estão aí com preço médio de 24 mil dólares, mas eles são mineradores. Por isso que eles têm um preço médio tão bom, tá bem? E aí, se vocês forem acompanhar outras mineradoras aqui, vocês vão ver preços por aí, tá bem? Mas é muito difícil sonhar com um preço de 10 mil dólares, sinceramente, eu acho bem absurdo, tá bom, galera? Vocês podem pegar aí, eu vou deixar todos os links na descrição para vocês acompanharem os dados, tá bem? Falando nos mineradores que a gente está falando deles, o que nós estamos vendo aí na força compradora? Veja aí, o hashrate está apontando para onde? Está subindo, pessoal. Bateu 207, quase 208 hexahashes por segundo, na média de 7 dias, tá bem, pessoal? Então, está subindo, tem muitas empresas interessadas, está entrando capital institucional pesado esse ano, porque todo mundo sabe que o Bitcoin vai subir, ele vai chegar numa nova alta aí, numa nova bull run nos próximos 2, 3 anos e a gente não vai poder ficar de fora, não fique de fora você também aí, tá certo? Bom, o que nós temos aí mais da força compradora? O número de transações que eu mostrei para vocês aqui a semana passada que estava fazendo um fundo ascendente, exatamente aqui que eu falei, olha, está aparecendo importante compra, porque nós tivemos um fundo baixo aqui, depois um fundo ascendente, só que agora ele esbarrou nessa região de 255, 258 mil transações por dia, é uma região de resistência, como vocês podem ver por aqui, tá certo, pessoal? E aí, vamos ver como é que o mercado vai se movimentar nos próximos dias, tá bem? Eu também gosto de acompanhar a força compradora olhando o número de endereços ativos, que mostra para mim o pessoal mais das antigas, como eles estão se comportando, tá bem, pessoal? Nós temos um canal de baixa, claro, aqui, tá vendo? Que está vindo lá desde novembro, quando nós tivemos a alta nossa do Bitcoin, a all time high, a alta histórica, e depois nós tivemos um fundo aqui ascendente, tá vendo? Nós estamos tendo um conflito justamente entre esse canal de baixa e essa nova LTA que está surgindo. Então, nos próximos dias, nós vamos ter uma decisão sobre o que vai acontecer nesse número de endereços ativos, tá bem? No número de endereços novos, nos parece que já foi rompido, tá vendo? Apesar que ele agora está apontando para baixo, então provavelmente a gente vai ter uma pequena correção aqui, mas o número de endereços ativos já rompeu a LTA, a LTB, perdão. Significa que os nossos assardinhas já estão mais corajosas para comprar Bitcoins, e eles que dão grande impulsão aí para o mercado, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar atentos nesse pessoal aí, tá bom? Para finalizar, a força vendedora que estava perdendo força, que eu tinha mostrado para vocês na última semana que estava perdendo o platô, estava ficando mais fraco, ela ganhou um pouco mais de força nessa semana, aumentou aí em quase 0,6%, chegou em 62,8% de atividade das moedas de mais de um ano, ou seja, é um pessoal das antigas que está colocando para vender as suas moedas, lembrando que a alta histórica aí foi de 63,4% e depois voltou a cair, então imagino que isso não vá mais tão longe, tá bom? Então, como vocês viram no vídeo do André, ele explicou que está utilizando a ferramenta da High Block Capital, justamente porque tem muita manipulação no nosso mercado, né, pessoal? E eu acho que essa semana não vai ser diferente, a gente tem uma semana importante, porque no dia 25 de março nós vamos ter aí os contratos trimestrais vencendo, e o Max Pay desses contratos está em 41 mil dólares, então é possível que a gente tenha uma pequena pressão essa semana aí em busca desses 41K. Então, galera, a conclusão da nossa análise on-chain semanal é que nós vamos aí provavelmente buscar os valores ao redor de 40, 41K, vamos ver, né? Parece que pelo menos os dados on-chain estão apontando nessa direção, e a médio e longo prazo nós vemos que os mineradores estão roldando bitcoins, então até o final do ano nós vamos ter uma grande alta aí em busca no nosso mercado. Então vamos todos ficar muito atentos, aproveitar essas oportunidades que vão surgir para aumentar as nossas posições em bitcoins, tá bem, galera? Espero que esses dados ajudem vocês aí nos seus trades, tenham uma ótima semana e até a próxima!